A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Trago esta rosa Para lhe dar Trago esta rosa Para lhe dar Trago esta rosa Entrega para a mamãe assim Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Na chuva Hoje o céu está tão lindo Na chuva Hoje o céu está tão lindo Meu amor Eu estou É muito feliz E suave E suave Por causa da primavera A primavera é colorida E cheirosa E traz essas músicas Lindas, lindas, lindas É para a gente Eu adoro a primavera Tem uma que é assim Quando entrar setembro Venha nos trazer sol de primavera É muito bonito Mas eu estou aqui É para falar também Dos instrumentos Percussivos É Instrumentos de percussão Na primeira aula Eu falei sobre os instrumentos de corda Lembra? Só para lembrar Aqui o instrumento de corda O violão Aí falei do ukulele Do cavaquinho Né? E na aula da semana passada Falamos sobre os instrumentos de Sopro É Isso mesmo Exemplos de instrumentos de sopro Só para lembrar Falta Um instrumento de sopro E ficou faltando Os instrumentos percussivos E eu vou falar, hein? Tem um instrumento percussivo Que já nasceu com a gente É Às vezes tem crianças Que falam assim Tio Eu estou triste Porque eu não posso comprar Um instrumento Tio Eu não ganhei um instrumento No Natal Eu estou triste Mas eu quero dizer para você Que você já nasceu Com um instrumento percussivo É Lembra que semana passada Na outra aula eu falei Que a gente Tinha nascido também Com um instrumento de sopro Que era o assovio Eu lembrei que eu não sei assovia Mas se você sabe Você tem dentro do seu próprio corpo Um instrumento de sopro E também Um instrumento de percussão Eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês Antes Eu quero que vocês escutem o som Do primeiro instrumento percussivo Que o tio Hernani vai mostrar na aula Espera aí Espera aí Espera aí Eu quero que vocês escutem Me escutaram? Ele é muito usado no samba No sabinheiro No pagodinho Esse instrumento é O chocalho Cheguei no pagodinho No pagodinho O meu daí Eu sou Bem folguei É o chocalho Você também De repente tem o chocalho em casa O chocalho Acho que é o primeiro instrumento musical dos bebês É Acho que todo bebê na vida Já teve um chocalho Quer ver? Vou pegar um chocalho de bebê Para vocês verem aqui Olha aqui É É o chocalhinho de bebê Já viu que todo bebê Tem um instrumento musical? É Isso é sinal de que os médicos entendem Que o instrumento é muito bom Para o desenvolvimento intelectual dos bebês Então por isso que O primeiro instrumento musical Talvez o primeiro brinquedo de uma criança Seja Um instrumento musical O chocalho É para dar ritmo, né? Macha soltado Cabeça de papel O chocalho Todo mundo deve ter um chocalho em casa Agora Tem outro instrumento Percussivo Que o Tio Hernani trouxe para vocês Outro instrumento percussivo Pera aí Travou a língua É percussivo? Pera aí Ah, esse aqui Eu não sei se eles vão saber Não Acho que é muito difícil É o pandeiro O pandeiro O pandeiro também é muito usado no samba No pagodinho Na capoeira Na capoeira O Tio Hernani já foi capoeirista É por uma aula Mas eu fui É o pandeiro também é usado na capoeira Agora eu vou mostrar outro Outro instrumento percussivo Que não podem ver É só escutar no início o som Esse instrumento Quem é do samba escuta Já começa logo a chacoalhar Ele é um chamariz para os sambistas É É O tamborim Por isso que eu estou com esse chapéu hoje Não é porque o meu cabelo está grande não E eu estou evitando isso aí por causa da quarentena Tá É por isso sim Ele está grande É por causa do samba A barata diz que tem Segue a saia de tuor Que mentira da barata Ela tem é uma só Ela tem é uma só Ela tem é uma só Atenção Unidos Da aula de música do Tio Hernani Nota Dez É o tamborim O tamborim É um instrumento muito legal E muito animador Agora Eu vou trazer um Que quase ninguém conhece Ele é um instrumento É Que não é muito popular Aqui no sudeste Onde a gente mora Mas Lá no nordeste Ele é muito famoso Ele é muito famoso E é importante a gente falar De todas as regiões Né Esse instrumento é Eu já mostrei para vocês Quando ele até É a queixada A queixada Vocês lembram dela? É bom para tocar um forrozinho Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não Não cai não Não cai não Cai na rua Do sabão Queixada É um instrumento muito legal Agora Para finalizar Eu falei que Todos nós Nascemos com Alguns instrumentos No nosso corpo Então não tem como Reclamar Eu não tenho instrumento Por isso que eu não faço música Não Não Todos nós temos instrumentos No nosso próprio corpito Então O instrumento Que temos No nosso próprio corpo É A palma Que aprendemos Desde que somos bebês Até por causa Do nosso primeiro aninho Eu lembro como Se fosse ontem Brincadeira Aprendemos a bater As palmas Parabéns Para você Nessa data Querida É um instrumento Perpossível Fui morar Numa casinha Enfeitada De florzinha Viva a primavera Saiu de lá Uma princesinha Que olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim E é com essa beijoca Que o Tio Hernani Vai se despedindo Da nossa aula De hoje Que falamos sobre Instrumentos Percussivos Beijo enorme Turminha Tchau Até a próxima aula